No Instituto de Medicina Legal do Recife, cenas impressionantes. O local de trabalho de médicos legistas, peritos e auxiliares é insalubre. Na sala de necropsia dos cadáveres, restos de vísceras, muita sujeira, sangue no chão e até nas paredes. Equipamentos quebrados, como a luz, que inibe a presença de moscas. O odor é quase insuportável. Enquanto uma geladeira está quebrada e outra nunca foi usada, nesta sala os corpos ficam amontoados. Situação que é rotina para quem trabalha no IML. Nós trabalhamos num grande descaso por parte da gestão e também do governo. Trabalhamos com o mata-mosca queimado, o mau cheiro. Todos os dias os funcionários da empresa terceirizada estão há três meses sem receber. Não tem material, falta de EPI. A situação também motivou a paralisação de 24 horas dos policiais civis, que descumpriram a determinação da justiça. O TJ concedeu um aliminar em favor da Procuradoria-Geral do Estado, determinando a aplicação de uma multa de 30 mil reais para o sindicato dos policiais civis, caso a paralisação fosse mantida. Os policiais levaram faixas para a frente do IML, onde realizaram um ato público. Jamais será vencida! Polícia unida! Jamais será vencida! Com o IML sem funcionar, as pessoas não puderam retirar os corpos dos familiares para enterrar. Gilson tentava há quase 24 horas a liberação do corpo do cunhado, que morreu no acidente de moto. O que falaram para mim é que não poderia liberar ontem, porque tinha 27 corpos na frente do dele, e estavam sem condições de trabalhar. Sete corpos ainda aguardavam a necrópsia nesta quarta-feira. Djalma chorava pela dor da perda da mãe e pelo constrangimento de não poder preparar uma despedida digna. É dor em tudo que é lugar, infelizmente, não tem mais respeito. É de respeito dos outros, mas ninguém respeita a gente. É muito descaso. Descaso é grande e é muita humilhação. Apesar da mobilização e do ato público terem se concentrado aqui no IML, o Simpol também denunciou as condições das delegacias do Estado, inclusive quanto à falta de efetivo. Por isso, está mantida a entrega dos PGEs, Plano de Jornada Extra de Segurança dos Policiais. Eles estão trabalhando numa espécie de operação padrão. Várias delegacias da região metropolitana do Recife também ficaram com as portas fechadas. Registros apenas de flagrantes na central de plantões da capital. O trabalho de investigação não foi realizado. É um absurdo a população ficar sem o atendimento da Polícia Civil, sem o atendimento das investigações, sem os pedidos de prisões, porque falta efetivo na Polícia Civil.